Música Aí pro almoço a gente tem o que? Finguim com piqui Olha que lindo E sim, temos piqui em casa A gente sempre tem, a gente deixa assim, ó Congelado Pra poder comer sempre que quiser Música Música Não é segredo pra ninguém Que eu não sou muito fã de confeitaria Mas hoje me deu vontade de comer um bolo de chocolate Aí foi brincando, brincando Até que Saiu esse bolo Vamos ver como ficou Música 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 Música